A primeira faixa que atinge cerca de 63% das pessoas, 65% das pessoas, que ficaria com 6,5%, é a minha proposta. Uma outra faixa que ficaria com 5,5% e uma outra faixa que ficaria com 5% e a outra faixa com 4,5%. Isso significa dizer que a gente, para fazer isso, teria também, por parte do governo, não protelar mais essa questão. Dessa vez, nós não estamos querendo um projeto de lei em regime de urgência. Dessa vez, nós estamos querendo uma medida provisória para entrar em vigor de imediato. Vamos avaliar, mas eu diria que é uma proposta que está num bom caminho. A gente espera que até o final do dia a gente possa fechar uma posição que possa ser alternativa para que o reajusto do imposto de renda possa ser implementado, beneficiando os segmentos de renda mais baixa da sociedade.